A luz que importa é a luz que vem de dentro, como bem mostrou a nossa reportagem. E antes da gente ir, eu ainda tenho um recadinho de telespectador que hoje a gente falou dos sentimentos que afloram nessa época do ano. O Ricardo Almeida, lá de Bom Jesus do Tocantins, disse que é o quarto Natal que ele passa sozinho, nas primeiras vezes se sentiu mal, mas hoje ele aproveita essa época para refletir e fazer coisas boas. O professor Alencar de Araguaína disse o seguinte, datas para mim não são importantes, importantes são as pessoas e é essa mensagem que a gente quer realmente deixar para você. Hoje a gente falou muito sobre essa questão do sentimento nessa época do Natal, às vezes fica muito eufórico ou muito triste, independentemente das luzes, da decoração, das compras, às vezes não deu para comprar nada, a grana está curta, mas o Natal é humildade, caridade, amor. Se você tiver isso, o seu Natal está completo. Um Feliz Natal para vocês e a gente encerra o Bom Dia Tocantins com mais música de Natal. Tchau, tchau, até qualquer hora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas e na terra sempre paz, 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 e no dia armando em todo lugar, homens irão reunidos cantar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Bom Dia Tocantins, oferecimento Hospital de Olhos e Ano, sempre um oftalmologista perto de você.